É Ford Souza Ramos, uma loja super tradicional há mais de 50 anos aqui na Penha. Quer dizer, eu já disse tudo, né? Credibilidade e confiança. E neste final de semana vamos vender tudo, hein, Santos? É isso mesmo, Simone. Condições imperdíveis. Vamos falar aqui do Kacedan, que sou apaixonada por esse porta-malas. Ford Kacedan, excelente porta-malas para você e para a família. Linha 2019 com preço a partir de R$ 46.990. Excelente o preço. Vem fazer um test-drive. Agora eu sei que tem condição especial aqui, ó. Ford Kacedan 2019 são apenas 5 unidades para esse final de semana. Preço a partir de R$ 41.490. Preço final de semana e o bônus da Eco? Eco Sport, traga o seu seminovo na troca, bônus de até R$ 8.000. Gente, a oportunidade é neste final de semana, taxa zero para os carros que a gente anunciou e tem seminovos para você. Então vamos começar? Vamos lá, só oportunidade, hein? Ó, o primeiro carro para você é a TR4 4x4, que é uma Pajero Maravilhosa 2011. R$ 37.990. Loga Expressão 2014. R$ 26.990 para a sua família, hein? Perfeito, tem o C3 GLX 2012. R$ 22.990. E o Sandero Autentic 2018. R$ 34.990. Tem mais, tem o Central Automático 2009. R$ 24.990. Do ladinho Eco Sport Titânio 2014. R$ 44.990. E o Cruze Sport 6 LT 2014. R$ 49.990. Perfeito para você, tem que vir para cá, eu quero o endereço. Avenida Condessa Elizabeth de Robiano 6000. E o telefone? 26438001. É uma oportunidade, tem que vir para cá. Seu seminovo está aqui. Novo e seminovo, aqui no Ford. Vem para cá. 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 Obrigado.